Queria um mundo Mais cheio de amores Clamar bondade entre os corações Proclamo ainda que tenho esperança Olhar os olhos daquela criança Preciso tanto de ti ao meu lado Pra me dar forças e acreditar Sem teu arrimo não tenho sustento Som folha, o vento vão avagar Seremos paz se trocarmos com os outros Mas mimou, tratou, zelou, razão Com fé Não somos nós se não dermos aos outros A graça, modos, gostos Gamas de viver O tempo que experimentamos É o nosso tempo Corpo, barco A nos levar Chegar a um dia em que seremos Somente brisa Sonho, riso Rememorações Queria um mundo Mais cheio de amores Clamar bondade entre os corações Proclamo ainda que tenho esperança Olhar os olhos daquela criança Seremos paz se trocarmos com os outros Mais mimou, tratou, zelou, razão Fé Não somos nós se não dermos aos outros A graça, modos, gosto, ganas de viver O tempo que experimentamos O tempo que experimentamos É o nosso tempo Morro, barco A nos levar Chegar a um dia em que seremos Somente brisa Sonho, riso Rememorações Muitas Muitas Morro, barco Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigada